Olá, estudantes! Turminha do segundo ano, bem-vindos para a nossa aula de ciências de hoje. Eu sou a professora Elie Graciele e vamos estudar as diferentes fases da vida humana. Vai se preparando aí, pois eu tenho umas perguntas, eu quero que você responda aí do outro lado. E você vai observar, eu vou explicar e depois eu vou fazer uma pergunta aí que eu quero a participação de vocês. Eu quero saber aí, não só sua, mas você vai fazer uma pesquisa aí do adulto que está do seu lado em casa. Bom, antes de iniciarmos, aquele momento dos nossos recados. Você provavelmente está assistindo esta aula através da TV Nova Nordeste, canal 22.2. Lembra lá, conecta e você pode assistir ao vivo, sim. Eu estou aqui em tempo real nos estúdios do Educa Recife. E também você pode assistir a reprise. TV Nova Nordeste, canal 22.2. A outra forma, a maneira de você acessar as nossas aulas aqui, e como eu falei, se tem para você participar, é através do aplicativo do Educa Recife. Baixe o aplicativo no seu celular e você vai lá acessar também as aulas e o chat. Olha aí, aparecendo no cantinho da sua tela, o QR Code. Para você aproximar a câmera do seu celular e baixar o aplicativo. E no aplicativo, além das aulas, essa que você pode assistir, que eu estou ao vivo, a reprise. As outras aulas, você também encontra no repositório, que você encontra no próprio aplicativo, não só as minhas aulas. Mas a aula da professora Verônica, a aula da professora, está as aulas do segundo ano. E quem está no chat, todo dia temos um professor, uma professora interagindo nas aulas. E quem está hoje no chat, na nossa aula de ciências, é a professora Verônica, que vai me passar como é que está a participação de vocês. Eu estava lá na aula da professora Esté e eu vi que tem a participação da estudante Anne. Vamos verificar com a professora Verônica como é que está a participação de vocês. E aí, professora Verônica, nossos estudantes estão participando. Anne está no chat. Então, professora Eliane está, Júlia também está. Olha aí, Júlia mandou agora uma figurinha, ela no computador. Sejam bem-vindas, crianças, viu? Estamos aqui, vamos embora para a aula da professora Eliane. E a Anne estava lá na aula da professora Esté e chegou a Júlia sempre participando. Também essas estudantes. Se tem outros estudantes, aí pode chegar ainda mais. Venha participar do chat. A participação de vocês nas aulas é muito importante. Sempre temos aqui uma interação. Ou temos jogos. Precisamos aí interagir. Fica conectado aqui com a nossa aula. E vamos nos nossos estudos. Nesse estudo, veremos as fases da vida humana, as suas transformações. Lá, as nossas fases são de infância, adolescência, fase adulta e a velhice. O ser humano, no decorrer de toda a vida, passa por transformações físicas e biológicas. Na vida humana, passamos por várias fases, marcando nossa história. Você sabe qual é a fase da vida que você está? Essa era a pergunta que eu quero saber. Se você sabe o que você vai me responder lá no chat. E eu já já vou consultar a professora Verônica. Se você sabe aí qual é a fase da vida que você está. Mas, vamos aí falar um pouco, vamos descobrir quais são essas etapas, cada fase da vida. E quais são as suas características, as suas definições. Vamos observar. A primeira é a infância. Essa fase inicia a partir do momento que nascemos até aproximadamente a idade dos 12 anos. E aí, você está na infância? Divide-se em dois momentos. A infância se divide em dois momentos. Pois, como a gente vê aí, é um período bem longo, né? Do nascer até os 12 anos. Então, ela vai se dividir em dois momentos. A primeira infância, que chamamos, e segunda infância. Primeira infância de 0 a 5 anos de idade. E aí, nessa fase, observa-se um crescimento acelerado. É o seu caso, você está aí crescendo, percebe que você está crescendo rápido. Suas roupas, os seus calçados, sua mãe, seu pai, o adulto da sua casa, sempre fala Nossa, como você cresceu, já está apertado, já está pequeno. A infância é um momento muito particular, que passamos muito tempo com a nossa família. A segunda infância, de 6 a 12 anos, fase onde a criança inicia a interação com outro grupo. Lá na primeira infância, que eu mostrei aí nas imagens das crianças, com a família. Uns momentos aí de interação com a família. E na segunda infância, ele já vai para aumentar o seu grupo aí de convívio. A família, não só a família, como os amigos. Vai para a escola e conhece mais pessoas. Vai interagir ao longo da sua vida, do seu dia com mais pessoas. A escola começa a aprender a ser responsável. A criança se torna independente em realizar algumas atividades, já aprendida, como comer, andar, falar, se trocar entre outras coisas. E aí as imagens da interação, esse momento da vida tão importante, que é a escola. A gente passa um bom tempo das nossas vidas, da nossa infância. E ali, na outra fase que eu vou falar também, nós passamos na escola, onde crescemos e aprendemos muitas coisas. Não só com os livros, não só com as professoras, mas também com essa interação, esse convívio com outras pessoas que são diferentes. Antes da gente tem outras famílias e a gente faz, ó, aí vai aprendendo um com o outro. Puberdade é outra fase da vida. Início da puberdade se dá entre 11, mais ou menos, 11 e 12 anos. Com ela, ocorrem-se grandes transformações no nosso corpo. Você é adolescente, está na puberdade, lembra aí, vai pensando que já já eu vou fazer a pergunta. Quero saber se você está aí ligadinho, sabendo qual é a fase que você se encontra. A puberdade é um período de transição que ocorre no final da segunda infância. Início da adolescência é o início da adolescência. Se estendendo durante todo o período para a fase adulta, sendo esse momento marcado por grandes acelerações das transformações físicas. Lá, lembra lá do início do slide, o bebê, vem o bebê e depois vai crescendo. As roupas, os calçados vão se perdendo e você vai ter que mudar de roupa, pois já não cabe naquele espaço. O corpo vai passando por transformações. A idade da puberdade, da adolescência, isso é bem visível. Isso é bem fácil de ser notado, essas transformações em nosso corpo. Adolescência, essa fase segue dos 12 até os 20 anos. Essa fase inicia-se com desenvolvimento físico, que ocorre com o início das primeiras manifestações da puberdade. E só termina quando a fase da adolescência está quase concluída. Olha aí as imagens, a verificação, a observação da mudança no corpo e ocorre por toda a parte do seu corpo. No rosto, no cabelo e no corpo inteiro de uma forma. E vem aí, como está na imagem, o rapaz, vem do adolescente aí, que são as famosas espinhas, aquele vermelho que aparece na pele, parece que a pele está irritada. Que é aí bem comum nessa fase da adolescência. Lembra lá da puberdade, que ela termina mais ou menos pelos 20 anos. A adolescência, agora, quando termina a fase da adolescência, nós entramos na fase adulta, que é a fase dos 20 anos. Você encontra-se na fase adulta, estudante do segundo ano? As mudanças que ocorrem na fase da adolescência são estabilizadas e alimenta a responsabilidade. Isto é, aumenta a sua responsabilidade durante esse período, essa fase da vida. Torna-se independente financeiramente por meio do trabalho, por meio aí da sua função. Você já começa nessa fase dos 20 anos, como eu estou falando, que entra a fase adulta. Muitas pessoas estão ingressando no mercado de trabalho. Na faculdade, já inicia um curso superior, já tem aí uma profissão. Já é aí a fase de escolher uma profissão que você vai exercer para o resto da sua vida em diante. E, no geral, nessa fase, se casam e têm filhos na fase adulta. Muitos já começam a construir a sua própria família. Olha aí na imagem, o rapaz e uma moça, marido e mulher, esperando aí o filho, a elevação aí da barriga, indicando uma gestação, uma gravidez, o início aí de uma família. Olha aí na imagem, a busca aí das relações, o companheirismo. E vamos iniciar a falar sobre outra etapa da vida. Mas, antes de falar dessa, eu quero saber com a professora Verônica. Eu acho que você, estudante do segundo ano, já identificou, já deve ter falado. Ou será que você ainda está pensando em qual fase da vida você está? E aí, professora Verônica, nossos estudantes já identificaram? Ou será que eles ainda estão pensando? Então, professora, eles ainda estão refletindo a respeito. Mas, logo, logo, eles devem aparecer aqui com algum comentário. Aí, eu repasso. Eles estão aí pensando, refletindo, estão perguntando. E também verifiquem com as pessoas que estão ao seu redor. Faça essa observação. Qual fase da vida as pessoas que moram com você se encontram? Vamos falar aí de outra etapa. A velhice. Chamadas por muitos de terceira idade. Ou melhor, idade. Inicia aos 60 anos. A velhice. 60 aos 74 anos. E também chamamos de ancião. Aqueles dos 75 aos 90 anos. E olha que tem gente que se vive até quase 100 anos. Aí, chega aos 100 anos de idade. E podem até passar dos 100. Incrível. Você conhece alguma história? Conhece alguém que tem aí, chega na vida a essa faixa de idade? Olha aí a imagem. Nessa fase, são os nossos avós. Que estão na velhice. Que chamada de melhor idade. Muitos chamam de melhor idade. Características. Cabelos começam a embranquecer. A pele apresenta rugas. Alguns problemas de saúde começam a aparecer. Essa fase é marcada pela experiência de vida. O tempo que está aí vivendo. E como podem ensinar muitas coisas interessantes. Sempre falamos aqui nas nossas aulas das brincadeiras, das danças, das músicas que são passadas de geração em geração. Muitas vezes, histórias são notadas pelos nossos avós. São os nossos primeiros contadores de história. Olha aí a imagem. A netinha. Provavelmente sua avó. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês estejam aí atentos. Como eu falei. Perguntei lá no início da aula. Se vocês já descobriram, estão pensando, revejam, revisem a nossa aula. Para você saber e descobrir qual é a fase da sua vida que você se encontra. É aquela lá. Vou dar uma dica. É aquela lá. As primeiras do slide. Identifica. É primeira ou segunda infância. Nossa aula de ciências fica por aqui. Aguardando vocês para um próximo momento. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Até a próxima. Tchau.